Imagina a cena, o despertador toca, você abre os olhos, mas não tem a mínima vontade de levantar da cama e enfrentar os desafios do dia. Seja por causa do trabalho frustrante, o marido ou a esposa que não te compreende, os filhos que não querem mais a sua companhia, são muitos os motivos que podem te deixar aí desmotivada, desmotivado. Você se sente doente, mas não sabe ao certo onde dói, em qual local o seu organismo está aí com essa doença. É profundo, né? A falta de saúde afeta muitas pessoas em todo o mundo, mas como resolver? Para nos ajudar nessa missão, eu recebo a doutora Natácia Gretz, que é médica, psiquiatra. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, para falar de um tema que eu gosto tanto, né? Que é o meu dia-a-dia, mas que nunca esgota. Nunca esgota e ontem, enquanto a gente conversava, né? E alinhava o tema, fiquei refletindo sobre esse assunto que nós iríamos abordar hoje. Porque assim, na sua experiência, no consultório, quando você atende, né? Muitas pessoas chegam até você com essa sensação de estarem doentes, mas sem saber ao certo onde dói, onde está essa doença? Isso, e é interessante. As pessoas, às vezes, elas chegam assim, olha, é o seguinte, eu já passei pelo gastro, já passei pelo pneumo, já passei pelo cardiologista e eu tenho alguma coisa errada, mas ninguém acha. Eu, às vezes, vários sintomas que circulam pelo corpo, várias situações, assim, que acontecem de modo muito inespecífico, até que chega o médico e fala, olha, eu não queria vir aqui no psiquiatra, mas mandaram eu vir porque eu não sei mais pra onde ir. É aquela coisa, a pessoa faz exames, 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 mas não sabe, não, tá tudo ok, né? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a pessoa diz, mas não tá, tem alguma coisa diferente, alguma coisa tá estranha comigo, eu não tenho mais o mesmo brilho, eu não tenho mais a mesma disposição, alguma coisa, deve tá faltando alguma coisa. E aí começa a conversa. Aí começa o papo, porque, e geralmente essas pessoas, assim, a gente até comentava, né, que o acesso à internet nos proporcionou muitas facilidades, porém, muitas pessoas acabam seguindo aí determinadas influencers, né, e essas influências podem prejudicar a saúde e a saúde mental, porque daí a gente fica pensando, poxa, a vida daquela pessoa é mais legal, aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho e se sente frustrado. É, isso tá alimentando uma situação muito complicada hoje em dia, porque a gente enxerga o fulano faz isso super bem, faz aquilo super bem, tá saindo de férias, tá bem sucedido. Antigamente, a gente tinha aquelas comparações dentro da família, porque teu primo, teu primo, ele tem a tua idade, já tá assim, 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 assado, mas você conhece o teu primo, você sabe que não é bem assim a história. Hoje em dia a gente não enxerga o outro lado e a coisa tá numa proporção enorme. E a gente acaba muitas vezes botando, olhando a rede social, a gente, cara, isso não pode ser verdade. Mas aquilo tá aparecendo pra mim com tanta frequência que é difícil a gente lutar internamente dizendo, não deve ser bem assim. E a gente acaba, às vezes, se projetando coisas que não cabem pra gente. E essa, o que pode não ser verdade, vai se criando e se firmando como uma verdade, né? E a gente, e eu sempre digo, na internet, ninguém vai pra internet compartilhar o que é ruim, né? A gente mostra na internet o que é bom e o que é positivo. Só que, às vezes, esse lado bom da vida pode deixar as outras pessoas, assim, se sentindo incapazes. E aí, como que a gente pode lidar com essa incapacidade, com essas frustrações? Eu gosto muito de conversar sobre isso, porque, assim, na real, é você buscar a tua verdadeira essência. Você parar e analisar, espera, o que que eu tô fazendo? O que que... Eu vou voltar mais pra mim e olhar. Eu vou parar de olhar pro outro, né? Quem eu era quando eu tinha aquele brilho nos olhos? Justamente. Eu costumo perguntar muito pros meus pacientes, quando eu venho conversar, eu te citar. E há 10 anos atrás, como é que tu era? Há 5 anos atrás, como é que tu era? Eu preciso entender pra gente entender o que que mudou, né? E, às vezes, a gente, nessa questão, principalmente de rede social, de mídia, de tudo isso que acontece, às vezes a gente se coloca em formas que não são nossas, né? Então, assim, de nada adianta eu olhar a fulana de tal lá, 1,80m, magérrima, linda, que malha de manhã, que trabalha com tudo, ainda cria os filhos e tá sempre linda, impecável, sem olheira, maravilhosa, e eu tô lá acordando às 7 horas da manhã dizendo, me dá um popo de café, eu tô acabada, meu filho não dormiu essa noite, não consegui ir pra academia. Pera, o que que tem de diferente, né? Vamos lá, vamos analisar, o que que tá acontecendo? Será que eu sou o perfil dela? Será que eu tenho os mesmos desejos, as mesmas vontades? Será que eu quero aquilo pra mim, né? Ou será que aquilo deixa ela feliz e não vai me deixar feliz, né? Então, às vezes, acontece muito isso quando a gente vê nas redes. As pessoas, elas botam, inclusive, felicidades, fulano fica muito feliz indo para a musculação três vezes por semana, puxar ferro, cara, legal, ótimo. Que bom pra ele? Que bom pra ele! Eu preciso fazer exercício, então eu vou entrar na academia, vou puxar ferro três vezes por semana e eu tô lá, bah, que droga, né? Não queria estar aqui, mas foco, não queria estar aqui. E às vezes, você vai ter um resultado ruim, você não vai estar com aquela alegria. E a gente fala muito de exercício de endorfina, é maravilhoso, mas talvez o teu lugar não seja ali, o teu lugar seja andando de bike, aqui na nossa região, na beira da praia. Aula de dança, fazendo uma luta, fazendo um yoga, fazendo... Porque tu não é perfil pra estar fazendo aquela outra pessoa que fica feliz, né? Então, muitas vezes, a... É saber que nem tudo cabe pra nós. É que nem... Esses hábitos, eles são que nem uma roupa, né? Não é porque a roupa ficou boa no fulano, vai ficar boa em mim. E não é porque eu sou ruim, é porque não é o meu corte, né? Então, eu acho que muito... Quando a gente vai falar em saúde, a gente vai falar em bem-estar, a gente vai falar em desânimo, a gente vai falar nessas coisas, a gente tem que pensar muito numa coisa individualizada. A gente tem que voltar a centrar na gente. E parar de centrar no que faz bem pro outro, no que é legal pro outro, no que é legal pra sociedade, digamos assim. Então, é esse voltar o olhar pra si, né? E como que é possível, assim, a gente perceber que... Ops, preciso parar, né? Tô sentindo dificuldade até pra viver, né? Preciso de ajuda. Muitas vezes, esse desejo, esse eu preciso de ajuda, ele vem com base numa autoanálise do tipo assim, tá acontecendo tanta coisa boa na minha vida, mas eu não consigo sentir. Ah, meus filhos estão bem, estão felizes, a minha carreira tá legal, eu tô onde eu queria. Ou algumas vezes acontecem... Assim, não tá acontecendo nada. Nada de ruim, nada... Mas eu não consigo sentir. Não consigo celebrar essas alegrias, essas conquistas. É, antigamente chegava o meu aniversário e fazia festa. Hoje em dia chega o meu aniversário, eu só quero que me esqueçam. Né? Eu tô cansada. Então, algumas vezes é essa perda de brilho, né? Pode ser que não venha da própria pessoa. A pessoa em si não vai perceber isso. Quem tá ao redor que percebe. Uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque assim, o corpo nos dá sinais. Ah, começa uma dor de cabeça que não passa, começa uma irritabilidade. Antes, ninguém me incomodava, eu era uma pessoa tranquila. Agora parece que todo mundo virou um baita de um chato. Todo mundo pega no meu pé, todo mundo me incomoda o tempo inteiro. Calma, né? Talvez não seja todo mundo que mudou. Talvez seja você. Você que mudou. Você que não tá legal com você mesma. Então, daí você começa a observar essas mudanças. Quando as coisas começam a perder o brilho. Ah, ou não dorme mais direito. Né? Não tá... Mesmo aquele, ah, eu adorava ir no restaurante tal, comer tal prato. Hoje em dia parece que o prato não tem mais gosto. Não tem mais o mesmo sabor. Não tem mais o mesmo sabor. Então, as coisas vão perdendo a graça, vão perdendo o brilho. Nessa hora que é interessante a gente olhar o que que tá acontecendo. Por que quando a gente fala em saúde, saúde mental, saúde do corpo, a gente não fala só em ausência de doença. Né? A saúde é você estar bem. Tem um monte de conceitos da OMS, a gente tem vários conceitos teóricos, mas eu gosto muito de resumir. Com saúde é você tá bem. Você tá... Você tá saudável. É quando você tá se sentindo saudável. Né? Então, assim, o teu corpo, ele dá sinais de que alguma coisa não tá legal. Quando você tem essa motivação, né? Quando você abre os olhos e você se sente feliz por aquele dia e você sai disposto, disposta aí a conquistar o mundo. Quem se identificou com esse nosso bate-papo pode te procurar, né? Vou pedir pro pessoal colocar as redes sociais da doutora Natácia aí na tela. E procurar ajuda, gente. Procurar mesmo um psiquiatra, porque o psiquiatra não é... Foi-se o tempo em que o psiquiatra tinha aquela crença, né? Psiquiatra é médico de doido, é médico de louco e eu não quero ficar dependente de medicamento. Foi-se o tempo disso, né? Você tá disposta a ajudar. Sim. Hoje em dia o psiquiatra é aquela pessoa que é pra estar do teu lado, pra conversar sobre hábitos de vida, que é pra conversar sobre coisas boas. A consulta do psiquiatra, hoje em dia, ela é muito pouco focada em remédio, né? Porque a gente sabe, a gente precisa, principalmente na sociedade atual, não é um comprimido que vai te resolver, né? Às vezes o comprimido, ele ajuda por um tempo pra você conseguir fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, gente, vale a pena cuidar da saúde mental, vale a pena melhorar. Eu falei, a melhor coisa do psiquiatra é quando ele consegue dar alta pra um paciente também, a gente fica feliz da vida, né? Vale a pena cuidar da sua própria saúde. Muito obrigada pela sua presença aqui no DEMAS. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima, hein? Gostei do nosso bate-papo. Tá certo, eu que agradeço. Quem aí ama circo?